...é agora, é isso que eu gostaria de saber, da onde esse dinheiro está saindo para que essa doação seja feita, é uma falta de respeito muito grande que nós estamos enfrentando e que eu nunca podia imaginar que fosse passar isso, por isso, num ano eleitoreiro, quando se diz que nós estamos feitos de leis, que cobra respeito, cobra transparência, cobra não sei mais o que, mais não sei o que, e fica só no cobra, por que a oposição não fala nada, por que ele tem oposição? Porque para a oposição não falar alguma coisa, ela tem que abandonar o titanic da faca, e é ruim ficar fora da faca, né? Nós estamos vendo aí, homem da audiência para negociar a nossa atividade pública do Estado de Minas Gerais, quando o doutor Luiz disse que 90% dos legisladores do Estado é favorável ao Executivo, e depois da minha palavra eu precisei para ele, não é só ele não, em todos os setores, os 90% dos legisladores estão no corpo do Executivo, e eu já era questionado que a coisa não muda mesmo, isso é uma coisa que nós vamos ter de engolir, eu por exemplo, hoje já fico triste porque, com meus setenta e sete anos, eu caminhei para setenta e oito, nunca podia imaginar que eu fosse presenciar coisas como era, mas lendo a história de Roma, porque aqui era o Senado de Roma, então cheguei a seguinte conclusão, nós estamos vivendo aquilo que os iluminários planejou para nós, após ver o TV de Deus, então não tem outro para nós, a não ser nós, ter que estar curvando para tudo isso que está acontecendo e não tem solução. então eu gostaria de fazer também mais um amigo, ao Alonso Alem, ao invés de ir até a Vida Paraná, ele vai aqui na rua Sete de Setembro, Serra do Cristal, esquina com Sete de Setembro, e descer do lado direito da via da Avenida Sete de Setembro e adentrar a sede do Democrata, para ver se eu consegue entrar, começar na Serra do Cristal, pelo passeio e adentrar dentro da sede do Democrata, porque lá na porta tem dois degraus de mais de 20 centímetros, cada um de altura. Em Divinópolis nós andamos assim, nós vai andando e de repente tem que fazer o passeio, porque tem um degrau na nossa frente, repito atentos, ou do contrário, uma rampa. Em Divinópolis, as construções ao invés de obedecer o nível da rua, a rua é que tem que obedecer o nível da construção, aqui tem construção com três portos, e aí o passeio é assim ó, desce, anda um pouquinho e desce, anda mais um pouquinho e desce. Então andar em Divinópolis é igual andar em ouro preto ou tiradente. Você anda um pouquinho, faz com a rampa, anda um pouquinho, acha preto legal, anda mais uma rampa, faz um pouquinho, faz preto legal, e aí você fica naquela situação, você não sabe se vai pelo passeio ou se vai pela rua. Onde está o respeito para os transiústicos? Isso acontece por quê? Porque o prefeito provoca esses roubos de barato aí, e o cidadão que mora em décimas condições, vai para ele bater parma e rebolar quando estiver fazendo alguma coisa. Eu só acredito que no Brasil só vai ter solução o dia que o cidadão for chamado a depoço da CPI e da hipótese, igual dá um jogador quando é acabado a seleção. Mas quem continua nessa aí, vamos fazer parra e vamos dividir? Isso aí vai continuar o titanito da parra. E não tem como ser mudado de alguma coisa acontecer de bom em nosso favor. Nós estamos aí com um órgão de serviço que era para acontecer, foi dado em 2010 para inaugurar em 2011. A última lá do Bebedez, a última lá do Tietê, o CMEI da Lagoa do Mandari, que começou a ficar lá sucateada, o mesmo acontecendo lá do CMEI do Marco Cardinés, onde está o olhar para as nossas crianças? Onde está o respeito para elas? Fala-se de crianças aí, por parte do seu que que é violência sexual, pessoa feliz e mais do seu que é. Gostaria, então, do seu propriedade, se pudermos conseguir mais dois minutos? Ficou cedido mais dois minutos. São Francisco. No dia 13 de outubro, eu fiz essa tribuna, e fui sem sorte que eu assinei a tribuna sem lei. Confiei no que ele estava me escrevendo e ele foi cidadão. E eu falava lá não é cidadão, é vereadores. Eu fui criticado, fui chacoalhado, como criador de caso, criador de picuinha e invejoso. Se eu vim aqui questionar os meus direitos que foi comportado dessa casa, que essa casa me deu sem eu pedir, e depois me tira, sou criador de casa e fico ele mesmo, sem nenhuma modéstia. E outra coisa, não estou atrás de elogio, porque ganhei tanto elogio, não ganhei nada. Então, eu prefiro ser criticado, que na hora que eu estou criticado, eu tenho horário de reagir. Então, esse é o problema que eu quero dizer, o seguinte, então, eu não ouvi a fala de cada um, e depois disseram o que bem entenderam, porque a tribuna não dá direito à réplica. Porque a nossa tribuna, ela é tribuna minha, mas ela é censurada. Ela não dá direito à réplica. Só o operador é que crê. Porque se faz a lei e a maneira deles, os deputados fazem a lei e a maneira deles, os federais, senadores, e as pessoas, igual o nome de Sérgio lá, nessa audiência, que quando a presidente desce um projeto, ela não permite que o veto seja posto em discussão. E creio que aqui também está acontecendo. Então, esse é um dos problemas que nós temos que enfrentar. Eu quero dizer o seguinte, me chamaram aqui que eu sou em meio do outro, eu não sei o que é. Então, eu quero dizer que eu não tenho ideia de ninguém e não estou interessado, não sei não. Eu tenho dois problemas.